O Brasil está participando do Fórum Agricultura Internacional na Expo Milão, na Itália. 147 países participam das discussões. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patroza Nanias, está apresentando a experiência da agricultura familiar brasileira e também os esforços pela superação da fome. Como o Brasil no ano passado, em 2014, foi retirado pela falta do mapa da fome, um reconhecimento internacional de que o Fome Zero e os programas sociais que nós montamos e desenvolvemos no Brasil, nos governos Lula e Dilma, deram realmente resultados positivos, então eles nos convidaram para virmos aqui falar sobre essas experiências. No final do encontro, será lançada a carta para reunir as principais questões sobre o uso sustentável dos recursos naturais do planeta e a garantia ao direito à alimentação para as futuras gerações.